Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. A gente tá começando a falar aqui, vocês chegaram bem na hora certa, de um momento tão triste, gente, que é quando a pessoa morre, eu tô falando de Tom Veiga, faz um mês que ele faleceu, e dizem que a família já tá lá, assim, engalfinhando por causa da herança. É, na verdade, eles fizeram uma primeira reunião, digamos assim, né, virtual, né, pelo Skype, né, justamente pra conversar e tentar entender, né, ver se existe um testamento, se não existe, como é que faz essa partilha dos bens agora. Então o que a gente sabe, as informações que a gente teve acesso, é que, por exemplo, a casa em Orlando que ele tinha, né, já pertencia à Alessandra, que foi a mulher dele, mãe dos filhos que mora lá, que ele se divorciou em 2018. Então essa casa em Orlando... Então a partilha já foi feita, já é dela. Exatamente. A Sibeli, que casou com ele em janeiro, ela não teve presente nesse encontro virtual, mas ela tá oficialmente casada ainda, porque o divórcio tava marcado pro dia 4 de novembro. Ah, sim. Ou seja, eles iam assinar o divórcio 3 dias depois da data que ele acabou falecendo. Então não tá formalizado o divórcio. Exatamente. Então, mas aí é um sistema bem delicado legalmente, porque eles já estavam com, vamos dizer, não sei se esse termo vale pra isso, mas separação de corpos. De corpos, é. Então já estavam com o trâmite da separação. Sim. Só não foi assinado. E declarado publicamente, né. Mas ao mesmo tempo tinha a partilha de bens, que numa separação é feita. Exatamente. Então vai se pesar o quê e de que forma agora isso? E talvez o que já tinha sido combinado entre eles antes, a gente também... A gente não sabe. É, porque como tava marcado também essa assinatura pra 3 dias depois da morte, talvez já tivesse um documento protocolado, alguma coisa já conversada. Normalmente não. Não, né, na hora. É a primeira, lembra, que é a primeira reunião que você faz, o casal junto com o juiz, pra ver se vai, se vai dar certo, se vai, quer voltar, se não quer voltar. Tinha gente dizendo que eles iam voltar até, né? Tinha, tinha muita gente falando, inclusive. Então acho que por isso eles não tinham feito nada ainda de partilha. E a primeira esposa também disse que vinha pra voltar com ele. Não tinha essa história também. Ela não nem vinha pra voltar? É, a Alessandra, na verdade. É, na verdade a Alessandra, né, a Sibeli, eles terminaram de uma maneira não tão bacana, né, a Lili se terminaram de uma maneira um pouco estremecida. E a Alessandra disse que estaria voltando pro Brasil justamente pra ficar com ele. Mas e por que que falaram que a Sibeli também talvez voltasse com ele? É, porque pelo que... É, mas aí eu acho que é repercussão, né? Eu acho que é um pouco de repercussão também, porque pelo que foi relatado, eles terminaram de uma maneira não tão bacana, assim. É, teve gente que... E talvez faltou aquela conversa, sabe, pra terminar. É, teve gente que disse que foi mal terminado. Exatamente. Por isso talvez muita gente achava que eles voltassem, porque assim, não foi nem sentado e falassem, olha, não vai mesmo. Foi um negócio meio que saiu de casa, aí não conversou direito. E a própria Sibeli declarou, né, que ele que quis o término e ela apenas acatou a decisão e ele saiu de casa, né? Exatamente. Então agora tá nesse embrolho todo? É, e agora segundo umas fontes aí, segundo os amigos, olha, ele pode ter deixado sim o testamento, tá? Existe essa possibilidade, eles estão esperando pra ver se encontra um testamento, alguma coisa assim, porque o Tom, ele era muito organizado, segundo os relatos dos amigos. Então assim, como ele tinha um bom salário, ele tinha propriedades e tinha alguns bens ali que ele queria deixar pros filhos, talvez ele tenha feito um testamento. Só lembrando, né, gente, que quando a gente vê nos filmes a história de testamento, é diferente da lei que a gente tem no Brasil. É, a lei brasileira, né? É, você não pode, por exemplo, eu tô casada com o Alex, o Rafa é nosso filho, eu não posso falar, vou deixar tudo pro Rafa e não vou deixar nada pro Alex. A nossa lei tem assim, ela permite, tem uma certa flexibilidade, uma parte do patrimônio que você pode dar pra quem você quiser, sem tirar o direito das pessoas, da família que tem, que fazem parte dessa partilha. No caso, por exemplo, do Tom, os filhos legítimos, né, reconhecidos, ele já tem direito a metade do todo o patrimônio do Tom, né? É, porque a gente vê isso nos Estados Unidos. Divide entre os filhos. Entre os filhos. Exatamente, a gente vê isso muito nos Estados Unidos, né, nos filmes, por exemplo, um pai deixa, gostava de um filho muito, e odiava o outro, que era o vilão. De zero daquele. De zero daquele. Em casos que aconteceram no Brasil, os casos famosos recorreram, em tanto que a coisa foi refeita, né? Sim, teve casos. Tem o caso do Gupo, por exemplo, também, né? É. Tá aí, a briga justamente da Rosemirinha é essa, pra ter direito a essa parte. A parte dela, mas... Agora, quer dizer, como que a justiça vai olhar o caso da mãe da Cybele, é difícil É uma situação bem delicada, né? É uma situação difícil, né? Porque ela teria direito, porque estava a casa legalmente, né? Teria o direito a 50% do patrimônio do Tom, e os outros 50% seriam divididos pelos três filhos. Três ou dois, né? Três filhos. Três filhos, né? É complicado.